Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes. Mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Doutor, iremos falar hoje do quê? De Covid, um ano de Covid com a nossa infectologista do dia, a doutora Renata Congro. Doutora, muito obrigado por estar brilhantando o nosso programa hoje, viu? Fico feliz. Eu que agradeço o convite mais uma vez, André. Muito obrigado, você já é aqui, já é a nossa parceira aqui da nossa televisão e hoje é um trabalho social que nós fazemos aqui para a população de Três Lagoas e região. É, doutora, eu estava quando comecei a preparar, elaborar a entrevista com a senhora, aí a gente começa a puxar os scouts, né? Para a gente ver o que está acontecendo no mundo e no Brasil. No Brasil já estamos chegando a 350 mil mortes, né? Infectados, 135 milhões de pessoas infectadas e 3 milhões no mundo já foram, já morreram, já. Acho que é um número muito grande, né? Muito expressivo. Para isso daí. Quais foram as descobertas, doutora, nesse ano que passou de Covid, que dá para a gente dar uma chance de sobrevida, de vida para nós? Rodrigo, as descobertas foram inúmeras, né? Desde a característica do vírus, conheceu-se melhor esse vírus, na condução, na terapêutica, que a gente viu que ainda não tem um tratamento específico. Agora, com a mutação do vírus, a gente viu que precisa estudar mais, porque a característica do vírus de hoje não é a mesma característica do primeiro ano da pandemia, né? Hoje a gente está vendo que mudou o cenário das pessoas acometidas. Antes, no primeiro ano, eram pessoas idosas com comorbidades que vinham a falecer. E hoje a gente está vendo a doença acometendo pessoas jovens, saudáveis, e isso tem nos assustado bastante. Então, apesar de saber muito já sobre a doença, ter muita publicação, ainda falta muita coisa. Doutora, a senhora que está na linha de frente, que ela é infectologista, então ela é a pessoa que está na linha de frente. Como que você vê o Covid, doutora? Hoje a gente vê o Covid como uma catástrofe mundial, né? É uma crise sanitária sem predescedente nos últimos 100 anos e não está fácil trabalhar hoje em dia com o cenário que a gente está vendo, pronto-socorro lotado, pacientes jovens entubados. Acho que a gente está no pior momento da pandemia. A gente nunca tem a certeza de qual é o pior, né? A gente acabou de sair de um lockdown, a gente vai ver essa repercussão nos próximos 14 dias, mas o cenário não é positivo no momento de hoje. E assim, vocês, os colegas que trabalham, eu acho que vocês já estão bem saturados sobre isso daí, né? Sim, com certeza. Doutora, antigamente, né? Antigamente a gente está falando desse um ano, tá? O pessoal sempre falava de superfície, de fruta, aonde que você poderia pegar o Covid também. E aí descobriu que, lógico que pega o Covid também nessas áreas, mas descobriu que é pelo ar que pega. A máscara, ela ajuda muito essa barreira pra gente não ter essa contaminação. E essa superfície, depende da superfície, o vírus fica um pouco mais, um pouco menos? Me dá um pouquinho desses relatos. É, sem dúvida, né? O Instituto da Cochrane, que é um portal de publicação, viu que a máscara é muito efetiva, é uma das maneiras mais efetivas que, como você disse, a maior transmissibilidade se dá pelo ar através dos aerossóis. A superfície também é muito importante, porque as pessoas levam a mão à boca, o nariz, a mão contaminada, e o vírus fica vivo nessa superfície, dependendo de algumas superfícies, até 4 ou 5 dias, como papel e vidro. Então, ele tem uma boa resistência, mas ainda o uso de máscara e a higienização das mãos são as medidas ainda mais eficazes pra contenção do Covid-19. Doutora, uma pergunta, é que acho que... Tirando a vacinação, desculpa. Não, é, aí a vacinação a gente vai falar um pouquinho, porque é muito importante também. Lavar as mãos e o álcool tem a mesma porcentagem de fazer essa sepsia? Ou o álcool é um pouco melhor? A higienização com a lavagem com sabonete é um pouco melhor? Já tem alguns estudos sobre isso daí? São equivalentes. Uma boa lavagem de mão que a gente considera por mais de 20 segundos e a fricção com o álcool por 20 segundos são similares. Entendi. Quando a gente não tem a disponibilidade de lavar as mãos com água e sabão, é muito válido sim a higienização com álcool em gel, que é mais fácil das pessoas carregarem. Não importarem. Doutora, a senhora já pegou famílias inteiras contaminadas por causa de reunião, por causa de aglomeração, por causa de festas? Já, já? Já, já. Tá sendo muito comum, né? E cada vez mais comum, porque a gente não tá vivendo num lockdown e as pessoas estão trabalhando, né? E as pessoas assintomáticas acabam se encontrando no fim de semana e aí é onde a gente vê a contaminação de uma família toda. É muito comum. É, e assim, parece que quando tá na reunião familiar, a gente não tá tão precavido com como que tá no consultório, como que tá no comércio, né? Sim, sim. As pessoas não usam a máscara, não higienizam as mãos com frequência e aí é onde acaba contaminando todos os membros. Doutora, em setembro, Hong Kong, acho que foi a primeira pessoa que teve a reinfecção que teve. A pessoa que já pegou o Covid, ela tem um tempo pra ela pegar de novo? O sistema imunológico dela tá forte que não vai pegar? Depende da virulência do vírus? Fala um pouquinho da reinfecção, porque assim, tem muitas pessoas, doutora, que falam assim, ah, eu já peguei, não vou pegar mais. O que que é isso daí? Como que a gente consegue explicar pro paciente ou pra pessoa que tá ouvindo nós agora? É, o estudo da Universidade de Rockefeller em Nova York mostrou que pessoas curadas mantinham a presença de anticorpos em média seis meses após o período de infecção e depois vinha caindo essa titulação. É aí que algumas pessoas, diante de uma nova exposição, acabam se reinfectando. Então, essa é a média de tempo, mas claro, tem algumas pessoas que ficam com esses níveis de anticorpos por mais tempo, isso é uma média, né? Não é um número fixo pra todo mundo. Mas a pessoa que pegou, ela pode passar pra outra pessoa? Pode. Pode passar? Pode, a transmissibilidade continua existindo mesmo na reinfecção. Entendi. Então, mesmo a pessoa pegando, depois de um mês já tá tudo certo, ela tem que usar máscara. Tem que usar máscara, tem que lavar as mãos com álcool em gel. As medidas de contenção continuam pra todo mundo, mesmo pros vacinados. Olha só. Gente, um minuto para o nosso intervalo. Estamos falando com a doutora Renata Congro. Um ano com Covid no Brasil e no mundo. Um ano com Covid no Brasil. Um ano com Covid no Brasil. Um ano com Covid no Brasil. A CIDADE NO BRASIL